Música 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 Preciso trocar uma ideia Muito urgente com vocês pessoal Música 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 Tenho novidades? A primeira delas é que Eu não tenho Um suporte para o microfone ainda Ainda! Agora só exatamente Meia noite e 23 De domingo, é, tá chovendo lá fora Que merda? Preciso falar pra vocês Uma coisa Terminei minha reforma Terminei meu quarto, consegui terminar Isso aqui depois de exatos Um ano atrás, um ano atrás Eu comecei essa maluquice e agora Tá pronto, tá pronto pra fazer Conteúdo, finalmente depois De tanto tempo, é desconfortável Ficar ficando isso aqui Mas vamos lá Consegui terminar o quarto Tá reformadinho, tá bonitinho Como vocês podem ver Olha a coisa maravilhosa Olha a coisa maravilhosa que ficou Tá uma maravilha, tá lindo demais Tá um sonho, um sonho meu Mexer nesse quarto Eu finalmente consegui terminar ele Essa pintura eu mesmo que fiz Vou colocar uns trechos aí no vídeo Mas vou postar depois do vídeo da reforma Consegui comprar aquela belezinha ali Finalmente, depois de tantos anos Sem ter um PC decente Agora eu tenho um computador Eu tenho um P*** no computador Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Através aqui da GoPro As minhas conquistas recentes Vou mostrar um pouquinho pra vocês A primeira grande conquista que eu tive ao longo desse tempo aí Que eu tô projetando esse quarto Foi a minha interface de áudio Que era algo que eu queria muito pra tocar guitarra Pra tocar música, fazer as coisas A segunda conquista foi Nectar C25 Um teclado que pode ser usado como MIDI Pra poder fazer canções Músicas Músicas exaltantes Bom, deixa eu ver o que mais aqui eu consegui conquistar Fone de ouvido Que não é, tipo, um dos mais top Mas vai me ajudar pra c**** JBL Microfone Que é esse aqui que eu tô usando O condensador, inclusive, pra poder fazer as lives Fazer os conteúdos, né? Não só as lives, né? Que não vai ser o foco do canal a live Mas... Muita coisa, muita coisa, muita coisa Outra grande conquista foi justamente A aquisição da GoPro Essa GoProzinha maravilhosa Que linda pra caramba Consegui no Aliexpress Um ótimo site, inclusive, pra vocês Que querem coisar as coisinhas mais baratas do mercado Pra um preço muito acessível Aliás, baratas do mercado não Digo As coisas com qualidade do mercado Com preço acessível AliExpress Não tem, não tem competição No meio dessas conquistas Tive a guitarra Consegui já quitar ela Quitei também o contrabaixo Já tenho o contrabaixo E é isso aí De pouquinho em pouquinho Eu vou me enfiando no meio das mídias Vou reformular tudo Dentro dos próximos dias Já vou tá lançando Semana que vem Talvez uma live Eu não vou confirmar Porque eu já fico até ansioso Mas uma live aí Eu não vou falar do que que é Pelas coisas que tão acontecendo por aí afora Vocês já devem saber Eu demorei esse tempo todo Por conta do que? Eu tive esse problema da reforma do quarto Que me possibilitou de fazer conteúdo Eu trabalho CLT Não vou conseguir Tá produzindo conteúdo todos os dias Mas eu sempre vou tá buscando fazer conteúdo Porque é uma coisa que eu gosto Então qual vai ser o foco do canal aqui? Jogos Rolê de bike Ciclismo que eu gosto pra caramba Comprei a GoPro Justamente pra isso Música Que eu gosto pra caramba Vou tá fazendo covers Vocal também Guitarra Contrabaixo Vou tá fazendo Outra parada Opiniões O foco das opiniões serão isso Mundo dos jogos Tendências Coisas que eu gosto Coisas que eu indico pra vocês jogarem E como vocês também deveriam olhar o mercado dos jogos Não o aspecto do mercado Mas dos jogos em si Como a gente deve olhar para os jogos Claro que a minha opinião não vai ser Unânime Nunca O que eu falo é de A minha visão sobre o mundo dos jogos E como vocês podem levar isso pra vocês Tá Eu não tô conseguindo falar empolgadamente Porque são meia noite e meia Meia noite e meia De um domingo Eu deveria tá dormindo descansando Num pingo de consciência Dormir Descansar Mas não Tô aqui Eu acho que por enquanto Pra resumir bem O que aconteceu nos últimos tempos Eu acho que é isso Eu prometo Uma coisa Que eu sempre vou tá tentando fazer conteúdo Na semana Vou tá tentando fazer algum cover Algum vídeo Que eu sempre tem Eu sempre tem alguma coisa que vai me empolgar E que eu vou conseguir transmitir isso pra vocês de alguma maneira Por enquanto É só Eu agradeço que você tenha assistido até aqui Se você puder ajudar Já no primeiro vídeo de reestruturação do canal Dá aquele Embaixo ó Dá aquele Joinha legal Compartilha Pode comentar Dá sugestão Que eu tô aí Eu tô aí É isso aí Eu só tenho a dizer Até a próxima E vou tá Vou criar uma intro tá Tô pensando em Aguarde pro próximo vídeo Yeah